Capítulo 13 de Gênesis E Abraão invocou ali o nome do Senhor Também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos, gados e tendas E não tinha capacidade até para poderem habitar juntos Porque os seus bens eram muitos De maneira que não podia habitar juntos E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló E os cananeus e periseus habitavam então na terra E disse Abraão a Ló Ora não haja contenda entre mim e ti Entre os meus pastores e os seus pastores porque somos irmãos Não está toda a terra diante de ti? Eia pois aparta-te de mim E se escolheres a esquerda irei para a direita Se a direita escolher irei para a esquerda E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído seu nome em Gomorra E era como o jardim do Senhor como a terra do Egito Quando se entrar em Zoá Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão E partiu Ló para o oriente E apartaram-se um do outro Habitou Abraão na terra de Cana e Ló habitou na cidade de Campina E armou as suas tendas até Sodoma Ora eram maus os homens de Sodoma E grandes pecadores contra o Senhor E disse o Senhor a Abraão Depois que Ló se apartou Levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul E do oriente e do ocidente Porque toda essa terra que vês Te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre E faria a tua descendência como pó da terra De maneira que se alguém puder contra o pó da terra Também a tua descendência será contada Levanta-te Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura Porque a ti darei E Abraão mudou as suas tendas E foi e habitou nos carvalhais de Manré Que estão junto ao Hebron E edificou ali um altar ao Senhor Glória a vós Senhor